Olá, criançada! Olá, pessoal! Olá, turminha do YouTube! Hoje é quinta-feira, dia 5 de setembro de 2024. Eu sou o Lucas e hoje eu vou apresentar a coleção Will Topia Playmobil, que é a nova campanha do McLunch Feliz do mês de setembro. Essa coleção tem 10 brindes, 10 bichos, e ela vai começar semana que vem, quarta-feira que vem, tá? Dia 10, dia 11 já deve estar na rede do McDonald's. Então, antes de começar a apresentar essa coleção, não esqueçam de deixar um like aqui, aperta no símbolo do joinha, não esqueçam de deixar seus comentários aqui embaixo, tá? Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, você que é novo no meu canal, não esqueça de se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações e aproveita e me segue lá no Instagram, lucascaiomc. Tá bom? Então, vamos ver aqui, ó, que vem aqui. Vem um card com algumas especificações aqui, né? E aqui vem o Utopia Playmobil, ó, tá? Vamos ver aqui, ó, qual é o bicho, o animal que vem aqui, ó, dentro dessa caixa aqui. É o golfinho, né? Ó, vem escrito do lado aqui. Tá? Eles são de plástico duro, né? Olha só que bonitinho. Então, esse aqui foi o golfinho. Vamos deixar aqui, ó, em cima do card dele e vamos continuar apresentando essa coleção. Essa coleção que... O Utopia, né? Que, lembrando, eu não tô seguindo guia de coleção nenhum, porque não chegou nem o guia de coleção e nem as caixinhas. Então, eu tô colocando do jeito que eu achei melhor, né? Pelo tamanho das caixas ali, eu organizei do jeito que eu bem entendi, né? Então, vamos para o próximo aqui, que é o lobo. Sempre eu mostro as caixas do guia de coleção, mas não chegou. Quando chegar, eu tiro uma foto e mostro. Lá no meu Instagram, aqui, na comunidade. Então, ó, o lobo. Esse aqui, pelo menos, tem uma articulação. O outro aqui, eu acho que não tem nenhuma articulação. Esse aqui, ó, ele tem uma articulação aqui, ó, na cauda. E aqui, bem no pescoço aqui, né? O lobo, ó, tá vendo? Então, esse foi o lobo. Vamos mostrar o card dele aqui, ó. Acho que é o peso, o tamanho dele. E a velocidade dele. Tá aqui, né? Tá? É isso aí. Vamos para a tartaruga aqui, ó. Tartaruga verde. Tá? Vamos só conferir uma coisa, ó. É isso aí mesmo. O tamanho, né? O comprimento, o peso e a velocidade, né? Só para tirar dúvida, né? Vamos ver como é que é essa tartaruga verde. Vamos ver aqui por baixo dela. O casco. Ela tem uma articulação aqui, ó. No pescoço e parece aqui, aqui nas patas, ó. Aqui, né? Nos dois lados, ó. Então, tá aqui o casco, ó. Né? Tartaruga verde. Vamos prosseguir aqui, apresentando o Orango Tango. Orango Tango. Vamos ver aqui o comprimento dele. O peso, a velocidade. Dá um print aí na tela. Pra quem gosta disso, né? Vamos ver como é que é esse Orango Tango. Orango Tango. Ele tem uma articulação, só que é... É uma articulação conjunta, né? Você move um braço e move os dois. E as pernas também, ó. Você move uma e move a outra junto, ó. É uma articulação meio que conjunta, né? Bom, não falei do tamanho, né? Mas todos eles, a média de quatro dedos. Isso aqui equivale a uns oito centímetros, tá bom? É mais ou menos isso aí. Vamos para o próximo aqui, ó. Que eu vou apresentar. É a Leoa. A Leoa. Da coleção Will Topia Playmobil. A nova campanha do Mac Lunch Feliz. Que começa quarta-feira que vem. Dia 10, dia 11. Já deve... Porque conforme vai acabando os brindes, né? Então tem loja que lança um pouco antes. Porque não tem mais nenhum brinde ali e tal. Vai dar um print aí para quem gosta dessas informações aí. Então, essa aqui é a Leoa. Tem uma articulação aqui na cauda, né? No pescoço. Uma articulação um pouco limitada, né? Mas tem aqui, ó. E só também. Nas patas não tem nada, ó. Leoa. Vamos para o próximo aqui. Que é o Urso Polar. O Urso Polar. Vamos ver aqui, ó. O card do Urso Polar, ó. Tá? Dá um print aí. E depois que você vê direito, com mais calma, né? Ó o Urso Polar aqui. Tá? O Urso Polar aqui tem uma... Uma pequena articulação aqui nas patas traseiras. Ó. Nas duas aqui, ó. E nas... Nas dianteiras não tem, não. Só tem no pescoço aqui, ó. Tá? Ó. Ele tem uns nove centímetros. Então, vamos continuar apresentando a coleção Willtopia. Pronto, pessoal. Fui ajeitar a câmera que tava... Eu nem percebi. Os bichinhos estavam fora da tela, né? Depois que eu fui perceber. Então, vamos continuar apresentando aqui o Tamanduá. Willtopia Playmobil. Nova campanha do McLaren Feliz do mês de setembro. Vamos ver aqui o card. É isso. Olha aqui ele aqui, ó. Tamanduá. Tem uma articulação aqui na cauda, né? E no pescoço, ó. Ó. O Tamanduá, ele já tem uma articulação maior do que o dos outros, ó. Tá vendo? É bem maior. Então, esse foi o Tamanduá. Vamos aqui para o próximo. O próximo que eu vou trazer é o urso pardo de Kodiak. O Kodiak, né? Eu não sei como é que é a pronúncia disso. O E-Kodiak é o Kodiak, né? Então, o urso polar. Aqui, ó. Vamos ver o card dele. Do urso polar. Tá? Então, o urso polar está aqui. Apresentar ele aqui direitinho, né? Bom. Ele tem articulação igual os outros, ó. A leoa. E o urso polar ali, ó. Ele tem pouca articulação aqui no pescoço, né? Ó. E é também bem limitado nessa pata aqui, ó. Tá? 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 Então, vamos deixar aqui o urso. Pronto, pessoal. O próximo que eu vou trazer é o leão. Tá? Eu dei mais uma ajeitada na tela porque foi saindo da tela, né? Conforme eu fui colocando ali, foi saindo da tela. Tá? O resto aqui é tudo igual. Vamos ver o leão. Deixa eu ver. Ele também tem articulação aqui na cauda, né? Nas patas não, mas tem aqui no pescoço. Uma articulação bem limitada por causa da juba, né? Aqui, ó. Não deixa ele movimentar. Olha aí. Então tá aí o leão. Vamos para o último brinde da coleção Will, Topia, Playmobil. Jacaretinga. Eu não sei se é essa a pronúncia correta, né? Vamos ver como é que é esse jacaré aqui, ó. Ele também é todo estático, igual o golfinho, tá? Ele não tem articulação nenhuma, pelo que eu tô vendo aqui, ó. Tá bom? Então esse foi o jacaré. Eu não sei o nome, pronunciar o nome correto dele. Esse nome aqui, ó. Jacaretinga. Ou Jacaretinga, alguma coisa assim, tá? Então a coleção completa está aí. Coleção Will, Topia, Playmobil. A nova campanha do McLunch Feliz do mês de setembro. Bom, pessoal. Então é isso. Tá apresentada a coleção aí completa, né? Dez brindes, dez bichos. Tá bom? O McLunch Feliz aqui em São Paulo custa R$ 23,90. E o brinde separado é R$ 15,00, tá bom? O que mais? Bom, pessoal. Não esqueçam de deixar o like. Aqui, ó. Aperta no símbolo do joinha. Não esqueçam de deixar seus comentários aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. E você que é novo no meu canal, não esqueça de se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações. E aproveita e me segue lá no Instagram, lucascaio.mc Que daqui a pouco eu vou postar as fotos aí dessa coleção. Porque eu só postei as fotos da caixinha, né? Eu postei a foto assim. Agora eu vou postar as fotos fora da caixinha, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.